Fala galera! Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Galera, eu recebi muitos comentários aqui nos vídeos do canal a respeito do Spotify que não está abrindo no iPhone, tá? Eu testei aqui nos meus celulares aqui de casa Android, o Spotify está funcionando normalmente, mas parece que nos iPhones o Spotify não está funcionando. Deixe aqui nos comentários qual o modelo do seu iPhone, deixe aqui nos comentários exatamente qual é o defeito. O Spotify não abre? O Spotify abre mas não toca música? O que está acontecendo, tá? Isso ajuda outras pessoas a saberem se o problema é só no celular delas ou se é um problema geral. Se eu descobrir alguma coisa que resolva este problema, eu lanço o vídeo na mesma hora aqui para vocês, ok? Deixe um like, um joinha, um curtir, se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado, tchau!